Fala galera sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal você está no The Games Brasil eu sou David Nunes trazendo para você hoje mais informações sobre o Ciclomotorice ou Crypto Motocicler esse joguinho aí galera essa semana é uma semana definitiva para esse jogo quando eu falo definitiva na minha opinião é a semana que o jogo vai raipar ou seja quem tem muitas motos vai fazer muita grana quem fez um pequeno investimento vai ganhar também o seu dinheirinho vai tirar o seu ROI porque essa é a semana da moto se por um lado semana passada foi a semana do Cegards essa semana é a semana do Crypto Moto porque David porque a semana que eles devem lançar galera essa semana semana de muita expectativa e eu diria que a semana da Ciclomotorace porque porque a semana que deve sair o novo site que deve sair os novos modos de jogo e deve sair um novo jogo que vai integrar o multiverso da Ciclomotorace então eu diria que essa semana é a semana do jogo da moto quem tem motinha quem tem moeda vai ganhar grana essa semana mas por que deles que vai ser essa semana porque eles disseram que a partir de hoje vinha notícias do lançamento do novo jogo que deve ocorrer até o final do ano então nós temos aí dez dias para o final do ano então é a semana que a botinha tende a botinha para dar uma decolada galera exato a motinha não só a motinha mas também o bombe cripto também deve receber um novo modo de jogo deve receber o marketplace essa semana então essas duas moedas aí a cmc e a becoin elas devem dar um zoom assim da terra a lua então eu diria que essa é a semana da ciclomotorace como que vai acontecer eu falei para vocês que a ciclomotorace vai lançar aí um novo jogo jogo para dar início ao seu multiverso e com esse novo jogo também vai ser lançado uma nova moto é aquela moto colecionável né uma moto limitada que tem poucas unidades que você vai poder comprar essa moto com mil cnc e essa moto vai ter autonomia de fazer cinco corridas diárias tá bom então como que vai ter que fazer para entrar no white list do novo jogo você terá que ter a moto quem tem a moto de mil cnc vai poder concorrer ao sorteio para entrar nessa lista do alt list do novo jogo que vai dar início a esse multiverso aí do ciclomoto então eu diria para vocês galera quem tem a motinha essa semana é uma semana de alta a gente tem visto aí tem acompanhado que a moeda chegou a bater 32 centavos mas é aquela coisa né dá uma subida depois dá uma ela dá uma queda para achar um ponto ali de estabilidade hoje ela tá em média de 25 centavos de dólar mas tem tudo galera na minha opinião tem tudo se lançar o multiverso ainda esse mês com a motinha nova o site novo ela passa de um dólar tranquilamente passa de um dólar tranquilamente lembrando que esse vídeo não é para você comprar não é dica de investimento galera meus vídeos não são dica de investimento eu trago meus vídeos para te deixar mais esclarecido a respeito do que tá raipando no mercado os jogos que estão com tendência de alta os outros jogos que eu entrei é o meu caso eu tô no ciclo moto race e vou passar a trazer um relatório semanal para vocês dos meus ganhos na motinha tá essa semana eu tô fazendo no fim de semana aí eu devo soltar o vídeo assim como eu tô fazendo também com o bombe cripto e eu devo fazer em outros jogos que eu vou entrar por isso eu digo para vocês quem tem intenção de entrar galera nesses jogos copia sempre o token do site original por exemplo aqui ó para você comprar tem aqui opção aqui ó você vem aqui olha só aqui em cima ó compra sempre no site original galera evita ficar pegando é link de token em sites sugeridos em canais porque aí você se livra de scan tem muito ser vergonha criando links falsos para escamar conta de vocês e por falar em scan galera vocês podem até dizer aí ou questionarem né nossa dente você traz pouca novidade de jogos nft você poderia trazer mais realmente galera tem canais aqui no youtube galera depois que os jogos nfts começaram a se popularizar que trazem até dois jogos novos por dia dois lançamentos mas com essa ânsia de trazer jogo novo toda hora para ganhar mais viu para ganhar mais inscritos você esquece do fator responsabilidade por mais que os meus vídeos não não sejam dicas de investimento eu não falo para você investir mas muitas vezes você acaba se baseando no vídeo ou no investimento que eu falei que é bom e você vai lá e entra então de uma certa forma você acaba sendo responsável quando inscrito ele vai lá e acaba fazendo investimento num jogo que você mal conhece e que você foi lá e você trouxe dizendo que o jogo é isso jogo é aquilo então alinhado a isso você tem que ter sempre uma grande parcela de cuidado antes de você divulgar determinado projeto quando eu divulgo um projeto aqui ou eu tenho certeza que esse projeto ele tem uma uma tendência de alta muito grande e eu já chequei todos os filtros para que minimize o máximo a chance dele ser um scan ou eu já entrei no projeto por isso que eu mostro para vocês eu não quero fazer o que alguns youtubers têm feito vem aqui hoje fala do jogo tal jogo é lua tal jogo é sucesso tal jogo vai dar tanto de lucro tal jogo dá tanto tiro rói em tantos dias e dois três dias depois ou uma semana depois eles vem aqui soltar nota de desculpa eu não faço vídeo patrocinado você que vem aqui no meu canal e fala quanto você tá ganhando qual é o jabá para você falar desse vídeo não galera eu não faço vídeo patrocinado tá não é por falta de oportunidade eu tenho alguns convites no instagram de pessoas querendo parcerias eu sei muito bem que com o boom desse esse universo de criptomoedas de jogos nfts muitos malandros estão se aproveitando para escamar a galera para soltar fakes para limpar as contas das pessoas e eu não vou participar disso quando eu trago um vídeo aqui no canal é um vídeo que eu tô participando ou que eu estudei o alt list eu estudei o alt paper do jogo e eu vi que ali tem tendência tem uma grande possibilidade desse jogo realmente ir para frente desse jogo virar sucesso eu não faço jogos de vídeo patrocinados eu não aceito nenhuma recompensa para me sugerir um jogo quando eu tô aqui fazendo determinado jogo é porque eu escolhi foi por minha conta e risco quando eu entro é por minha conta e risco tá bom tenho certeza que se eu trago menos oferta para vocês eu trago menos variedade de jogos é porque são jogos que eu tô filtrando para que vocês porventura não entre num projeto furada ou para que eu mesmo não entre no projeto furada e eu não quero ver aqui pedir desculpa para vocês por uma falta de cuidado que eu tive na criação do meu conteúdo tá bom se você gosta dos meus vídeos se inscreve participa comenta deixa aquele like o like ajuda demais galera o canal cresce através do like de vocês através da inscrição sou muito grato a vocês a minha meta era bater 5.000 até o final do ano e eu bati os 5.000 muito antes eu devo bater 5.500 muito obrigado a todos até o próximo vídeo se deus quiser e fui se você é como eu gosta de games se inscreve-se no canal deixa o seu like para que você receba mais vídeos como esse o que você vai dan de novo?